Cristo quis salvar o que perecia, início da homilia de um autor do segundo século. Irmãos, temos de pensar que Jesus Cristo é Deus, juiz dos vivos e dos mortos, e não nos convém ter em pouca monta nossa salvação. Se não lhe dermos importância, também julgaremos ser pouca coisa o que esperamos receber. Aqueles que escutam isto como ninharias, pecam, e nós pecamos, ignorando por que e por quem fomos chamados, e para que lugar. E o quanto Jesus Cristo quis padecer por nós. Que lhe daremos, então, por paga, ou que fruto digno daquele que a si mesmo se deu a nós? Quantos benefícios lhe devemos? Concedeu-nos a luz qual pai, nos chamou seus filhos, mortos, salvou-nos. Portanto, que louvor lhe daremos ou remuneração em troca do que recebemos? Nós, fracos de espírito, adoradores de pedras e de madeiras, de ouro, prata e bronze, trabalho de homens, e nossa vida toda não passava de morte. Envoltos em trevas, com os olhos cheios deste negrume, recuperamos a visão, desfazendo por sua vontade a névoa que nos cobria. Compadecido e comovido até as entranhas, salvou-nos por ver em nós tanto erro e morte, sem termos nenhuma esperança de salvação, exceto aquela que ele nos traz. Chamou-nos a nós que não existíamos e quis criar-nos do nada. Ao dizer, alegra-te, estéreo, que não és mãe, salta e clama, tu que não dás à luz, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que daquela que tem marido. Ao dizer, alegra-te, estéreo, que não és mãe, é a nós que indica, pois estéreo era a nossa igreja, antes que filhos lhes fossem dados. E dizendo, clama, tu que não dás à luz, entende-se, clamemos sempre a Deus sem nos cansar, à semelhança da que dá à luz. E com as palavras, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que daquela que tem marido, diz que nosso povo parecia abandonado e privado de Deus. Agora, porém, desde que temos a fé, somos muito mais numerosos do que aqueles que se julgava possuírem a Deus. Em outro lugar, diz a Escritura, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Diz que lhe era preciso salvar os mortos. Grande e admirável coisa é firmar não aquilo que está de pé, mas o que cai. Assim, Cristo quis salvar o que perecia, e a muitos salvou com sua vinda, chamando-nos a nós já mortos. Música Música Amém.